Pois é, saiu o RTX 4070 Super e ultimamente tenho tido perguntas a dizer se vale a pena ou não comprar essa placa gráfica. A gráfica cá em Portugal saiu o RTX 4070 Super, a mais barata que eu vi ainda ontem foi 670€ e era o modelo da Zoltac e a mais barata da 7800 XT era 554€ e a pergunta que me fazem é qual delas é que vale a pena comprar? Se forem comprar agora uma placa nessa gama de performance, qual é delas é que valeria a pena? Como vocês sabem o preço da 4070 Super veio ao preço, o preço anunciado foi o preço de lançamento da 4070 normal mas cá traduz-se exatamente nisso, o preço que ela custava quando saiu a 4070K é o preço que custa agora a 4070 Super ou seja, o preço da 4070 normal já tinha baixado porque já tinha saído há algum tempo e ela andava ali nos 600, 620 e agora ela está a sair ao preço que saiu a 4070, que é mais ou menos 670, 700€ e nesse valor, muito sinceramente é-me mais difícil recomendar essa gráfica porque estamos a falar de um valor acima dos 100€ na 7800 XT é mais 100 e tal euros de cada 7800 XT tendo menos VRAM e a performance não é assim tão diferente mas vamos ver aqui primeiro os preços das gráficas para depois compararmos a performance se formos ver aqui no PC Part Picker, já sabem que é aqui que normalmente vêm ver sempre as placas gráficas a 7800 XT ela custa 554,90€ a mais barata que é esta Ashrock, a Challenger e esta gráfica por acaso costuma ter muito bom cooler e muito boas temperaturas estas gráficas da Ashrock é um modelo mais básico, obviamente mas 554€ se formos ver aqui a RTX 4070 Super a mais barata temos a 670€ e é uma Zotac Twin Edge 12 GB VRAM contra os 16 da AMD e esta é a gráfica que nós conseguimos por 670€ que é a mais barata das RTX 4070 Super tem aqui uma Ventus 2X também por 680€ depois o resto é tudo por aí acima a nível de preços, acima de 700€ portanto, 670€ é a mais barata estamos a falar aqui que é uma diferença de preço de 670€ 670€ a dividir por 554 estamos a falar que pagámos mais 20% se formos pela opção da Nvidia mais 20% do valor da 7800 XT e a nível de performance o que é que nós temos? eu tenho aqui 2 sites e quero vos mostrar estes 2 sites porquê? porque são completamente diferentes a nível de performance temos aqui a 4070 Super no Tech Power Up e temos aqui também no Tech Spot e no Tech Power Up, por exemplo, aqui a performance em vários jogos conseguimos ver que aqui a 1440p e neste momento eu só vou falar em 1440p porque isto é uma gráfica para 1440p o desempenho dela é praticamente de uma 3090€ e se formos a ver e a comparar aqui com a 7800 XT a 7800 XT é apenas 7% mais lenta do que a 4070 Super ok? não é muito e 7% de desempenho para 20% mais do valor não compensa comprar esta gráfica a 4070 Super para além de que traz apenas 12GB de RAM e é assim se a 4070, por exemplo baixasse para o preço da 7800 XT eu se calhar preferia a 4070 sem ser a Super a 4070 normal baixasse para o preço da 7800 XT eu se calhar preferia a 4070 porque vou ter um DLSS com melhor qualidade frame gen com melhor qualidade melhores consumos, melhores temperaturas e se calhar aí optaria e não me fazia tanta diferença os 12GB de RAM agora estar a dar quase 700€ por uma gráfica em que continuas a ter 12GB de VRAM aí já me faz um bocado mais confusão e depois é hoje em dia os jogos puxam para caranças por VRAM e 12GB numa gráfica de 700€ custa-me um bocadinho mas por exemplo aqui são 7% de diferença mas vamos ver aqui o TechSpot no TechSpot a diferença de performance já não é 7% é mais estamos a falar de 105 FPS average a dividir por 93 dá 12% ou seja mesmo assim estás a ter 12% de diferença de desempenho é 1440p average em 12 jogos por mais 20% do valor aqui a diferença já não é tanta mas mesmo assim eu preferia não dar na mesma mais 20% do valor para ter 12GB de VRAM agora o que eu quero mostrar com isto dos dois porque aqui um diz que tem 7% de diferença o outro diz que tem 12 quase o dobro não é bem mas é quase qual é a diferença isto vai depender muito dos jogos que vocês jogam agora é óbvio que a 4070 Super ao preço que saiu e eu na altura fiz um vídeo quando elas foram anunciadas a dizer que a Nvidia realmente estava a dar luta agora também no preço mas é o preço que cá não se pratica grande coisa lá fora vocês ainda conseguem arranjar ao preço de lançamento cá ela sai muito cara estamos a falar de quase 700€ 700€ é muita coisa e 550€ também não é pouco mas se calhar é assim a verdade é esta para quem só quer Ray Tracing e DLSS opa não há outra hipótese tens que ir para 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 a Nvidia eu até vos posso mostrar aqui eu acho que tem aqui com Ray Tracing a mostrar o desempenho com Ray Tracing para vocês terem mais ou menos uma ideia e com Ray Tracing a 1440p estamos a falar da diferença de a 7800XT é 72% do desempenho da 4070 Super é muita coisa por isso se queres Ray Tracing vais ter que usar obrigatoriamente Nvidia agora se és uma pessoa como eu que não liga a Ray Tracing e o que te interessa a ti é performance bruta e ter o máximo de performance por menos dinheiro a 7800 se calhar XT faz mais sentido porque estamos a falar que é uma diferença da mais barata para a mais cara estamos a falar de 100 e tal eros de diferença é muito dinheiro para o desempenho que tu ganhas e aí se calhar já não compensa a meu ver não faz muito sentido para já equacionar a 4070 Super se ela viesse com 16 GB de VRAM opa se calhar aí se calhar sim se calhar aí fazia mais sentido mas com os 12 GB de VRAM custa-me estás a pagar mais 100 e tal euros ou mais 100 e tal premium por uma gráfica com 12 GB de VRAM faz muita confusão não é uma má gráfica é uma boa gráfica mas acho que ainda não está deixem passar uns meses aquela certeza que vai baixar vai continuar a baixar o preço e quando o preço já estiver bem mais próximo da 7800 XT aí se calhar é capaz de valer mais a pena embora o problema dos 12 GB vai continuar lá ok e vai haver jogos certamente que vocês não vão conseguir jogar no máximo por causa dos 12 GB de VRAM principalmente jogos que irão sair agora daqui para a frente portanto neste momento a minha escolha seria 7800 XT principalmente pela discrepância no preço e a discrepância na performance é mínima não é grande coisa numa cena que a gente diga assim não não compensa mesmo portanto já para quem queria saber a minha opinião 4070 Super para já não compensa o preço que está é muito elevado para a gráfica que é eu o acho tem um desempenho de uma 3090 basicamente por quase 700 euros mas não fica muito atrás a 7800 XT tem mais VRAM e acho que a longo prazo que vocês vão ter melhor vão ficar melhor servidos com a 7800 XT mas como sempre quero saber a vossa opinião digam-me lá em baixo opa e deixem-se de merdas do Nvidia Fanboys e AMD Fanboys pá digam aquilo que vocês mais gostam porque é que comprariam a gráfica que vocês mais gostam sem estar a dizer que esta não mal nenhum ou que a outra não mal nenhuma pá nada contra cada um escolhe aquilo que gosta aquilo que quer digam só quais são as vossas razões as vossas ok o que é que para vocês faz diferença e porquê que vocês escolheriam uma ou outra eu estou a dar a minha opinião e eu escolheria por causa disso eu acho que 4070 Super se fosse com 16 gigas era uma gráfica do caraças assim torna-se mais complicado pelo preço que ela está a sair daqui a uns meses não se sabe se ela baixar para os 600 euros se calhar aí já é muito melhor compra do que estamos agora aqui a falar mas lá está o preço às vezes dita tudo e daqui a uns meses não quer dizer que a minha escolha vai ser a mesma portanto digam lá embaixo nos comentários o que é que vocês acham pessoal se gostaram do vídeo façam like se quiserem se inscrevam lá embaixo na descrição tem os links das minhas redes sociais tem também os links do patrocinador do canal para sedequês do Windows o 10 o 11 o Office está tudo lá embaixo na descrição beijos na strabicho vemos no próximo vídeo ou na próxima stream fui e aí o 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